Mas esse é o leal da 17, sucesso com a mulherada E aí DJL, solta o mandelão caralho Toma pira, botada na querequim Toma, toma pira, botada na querequim Toma, toma pira, e é n... E aí DJL, solta o mandelão caralho Toma, 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 toma pira Toma, 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 vira aí a rodada na terequim Otadão, otadão, tudo no teu bucetão Otadão, otadão, tudo no teu bucetão Toma, 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 toma Toma, 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 toma pira E aí DJL, solta o mandalão, cara Toma, 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 toma pira E a tomat, 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 tomat vira E a trodada n 20 aqui Tambone Mỹ Legenda Adriana Zanotto